Olá a todos, quero agradecer a organização da Semana do Meio Ambiente de Americana, através da professora Kátia, da Secretaria do Meio Ambiente, pela oportunidade de apresentar essa palestra, esse mini curso sobre hortas escolares e educação ambiental. Agradeço também ao meu amigo, colega Antônio Lopes, extensionista rural de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Eu sou engenheiro agrônomo Osmar Moscadis e trabalho na Kátia, aqui em Campinas. E é com muita alegria que eu vou desenvolver esse tema com vocês, espero que seja agradável e que sirva para o mútuo aprendizado entre nós, e para o melhor desenvolvimento dos projetos nas suas escolas. Então, vamos começar a nossa apresentação. Aqui nós temos já logo no início um pequeno canteiro, né, feito em mandala, com aproveitamento de garrafas pets, que a gente costuma desenvolver nas escolas, né. Então, esse daqui já é uma forma de ilustrar, né, e já aguçar um pouco a criatividade, o desejo de inovar dentro desse projeto tão bonito que vocês têm aí em Americana, e aqueles que vocês ainda vão desenvolver junto com o Antônio Lopes, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui a figura desse notável educador, né, que viveu aqui em Campinas, o Rubem Alves. Muitos de vocês, com certeza, já devem ter lido algum livro sobre ele, ou pelo menos já ouviu falar sobre o Rubem Alves, que, na minha opinião, é um grande educador, um grande mestre, né, e uma das coisas que ele lapidou, não é, foi assim, que a primeira tarefa do educador, e aí nos incluímos todos nós, né, nessa missão, é ensinar a ver, pois é através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo, né. Então, quando a gente está junto com as crianças, com os jovens, até mesmo com os adultos, a nossa missão é mostrar, olha lá, olha essa flor, olha essa abelha que linda que ela é, olha essa formiguinha como ela anda, olha essa raiz. Então, assim, é por ali, né, através do olhar que as crianças vão descobrindo esse mundo maravilhoso, né. E nós, como pais e educadores, quanto mais a gente puder estar próximo dos nossos filhos e dos nossos educandos, mostrando a eles o bom caminho, mostrando a eles o que é importante, justo e necessário conhecer, né, menos chance eles terão de desviar os olhares para outras coisas, né. E nesse projeto de educação ambiental, que mistura com as hortas escolares, mescla ali com os projetos de acordo com cada escola, né, nós temos uma fortuna, que é a própria terra, né. Se a gente tem essa oportunidade de trabalhar com as crianças usando a terra, mexendo com a terra, né, isso já é uma grande, uma grande coisa, porque muitas crianças, inclusive, sobretudo nas cidades maiores, assim, que moram em apartamento, às vezes, a única chance que elas têm de ter um contato com a terra, às vezes, pode ser na horta da escola, né. Então, isso já é um grande, é uma aproximação da criança, né, com a terra. Isso já tem um valor implícito ali, né, porque menos ela vai estranhar a terra, né, porque ela cresceu e teve a oportunidade de trabalhar com a terra. É como você comparar, por exemplo, um jovem que viveu no meio rural com aquele que viveu na cidade grande, né. Então, aquele que viveu no meio rural, ele já está mais acostumado com as coisas da terra, então, na cabeça dele, na cosmovisão que ele tem, ele já desenvolveu esse caminhar junto com a terra e eu pus ali com todos os seus seres que a terra possui, não é. Porque a terra não é somente o lugar onde as plantas crescem, hein, né, nas nossas palestras, nas nossas atividades, é importante a gente mostrar a terra como um ser vivo de verdade, né, tá certo? Ela é muito rica, ela é muito viva e ela precisa de todo o nosso carinho, a nossa atenção. Outra fortuna que eu vou falar aqui é a água, né, então, através da horta escolar, né, dos trabalhos, das atividades, nós temos como estudar a água, o sol, o ar, as sementes, as flores e os frutos, enfim, eu coloquei várias coisas ali, mas tem muito mais, né. O que fica de pensamento é o seguinte, né, é que a horta é um lugar por excelência para se educar uma criança. Não há nada de bom, não há nenhum princípio e valor humano que a gente não possa explicar, ensinar para as crianças ali na horta, entendeu? Então, ali é um espaço multissensorial, não é, multidiverso e por isso é muito rico, tá bem? E também, citando naturalmente as nossas crianças, né, porque tudo que a gente faz é com elas e para elas, né, a educação delas é o mais importante. A horta mais importante que nós vamos cultivar é aquela que mora aqui, ó, no coraçãozinho dessas nossas crianças. É ali que nós devemos cultivar o amor, a perseverança, o senso de cuidado, a curiosidade, o senso de responsabilidade, de trabalho coletivo. Tudo isso nós vamos poder trabalhar através das hortas educativas, né. E mais algumas coisas aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte, que a horta escolar, ela proporciona às crianças e também aos educadores, naturalmente, né, a felicidade, né, e o encantamento no contato com a terra, no cultivo e na colheita das hortaliças, na criação das abelhas nativas, por exemplo, tem escolas que já estão criando abelhas nativas junto com as hortas, né, e também na observação atenta, interessada das diversas transformações que ocorrem na natureza, né, como um incentivo à educação integral, né, a educação integral do ser humano, né, vai mais além do que apenas educação ambiental, né, tem múltiplas dimensões de ambiente, né, tem o ambiente pessoal, o ambiente emocional, o ambiente social, o ambiente físico, ecológico, tudo isso a gente pode trabalhar com as crianças nesse projeto, né, proporcionando o que? Proporcionando essa aproximação que por si mesma já tem o seu valor, proporcionando com que as crianças conheçam e aprendam a amar. Primeiro é preciso conhecer, para depois saber gostar e amar, né, e aí vem o cuidado, vem todas as boas relações que a gente espera que as pessoas tenham com a natureza, né. Tem o nosso projeto, ele se baseia na ecoalfabetização, ou então, né, alfabetização ecológica, escrita por Fritjof Capra, vou mostrar depois na sequência o livro, né, numa das páginas ele diz o seguinte, que uma das coisas mais fascinantes da horta é o fato de estarmos criando um lugar mágico para as crianças, que do contrário, não teriam esse lugar, não teriam a oportunidade de estar em contato com a terra e com as coisas que crescem dela. Você pode ensinar tudo o que quiser para as crianças, mas estar lá fora, plantando, colhendo, né, cozinhando e comendo aquelas hortaliças, aqueles frutos que elas cultivaram, essa é a ecologia que chega ao coração das crianças e essa experiência vai continuar com elas para o resto da vida. Essa frase, esse pequeno parágrafo que eu trouxe para vocês, consta desse livro que eu recomendo vocês terem aí, não é, que se chama Alfabetização Ecológica, a Educação das Crianças para um Mundo Sustentável, de Fritjof Capra e vários outros autores. Aproveitando também, eu vou citar aqui mais dois livros bacanas, mas existe uma grande coleção deles, né, então tem um aqui sobre a horta escolar, uma sala de aula ao ar livre, né, e à direita, Educação Verde, Crianças Saudáveis, Ideias e Práticas para Incentivar o Contato de Meninos e Meninas com a Natureza. São só algumas referências, mas há muitas delas, né. Então, no cultivo da horta, né, algum planejamento mínimo vocês podem precisar fazer, não é, para comprar as sementes, para ver o espaçamento, né, que vocês vão precisar, de acordo com, vocês podem fazer uma campanha com as crianças, ilustrar para eles escolherem as verduras, os frutos, as raízes que eles queiram cultivar, não é, então essa escolha das espécies deve ser um pouco livre também para que as crianças participem desde o princípio, né, até mesmo da escolha das variedades, né. E também eu cito aqui que é importante a opinião da nutricionista da escola, né, ou da prefeitura, e não se esqueçam das plantas medicinais também, daquelas condimentares, e também das plantas alimentícias não convencionais, algumas delas eu vou mostrar lá na frente, tá bom? Então, o ideal é que a nossa horta seja interessante realmente para que as crianças tenham, assim, o foco, né, achem bonita, achem ela organizada e tudo mais. Então, quanto mais diverso ela for, melhor, né. Se vai, se preferiu plantar alface, planta alface, mas pelo menos planta vários tipos, não apenas um tipo de alface, né, e como eu falei, por exemplo, as medicinais, as condimentares, plantar raízes coloridas e tudo mais, né, e se puder, tem escolas que são amplas, dá até para plantar um pomar com as frutíferas, né. E também no planejamento é importante vocês escolherem bem o lugar, que ele seja bem ensolarado, né, e que ele tenha acesso a água de boa qualidade, seja um terreno bem drenado, não sujeito a encharcamentos, né. Então, eu trouxe apenas alguma foto ali para vocês verem, né. Então, nesse caso aí dessa escola, a horta ficou no fundo, mas é interessante que as crianças da própria janela das suas salas poderão acompanhar o crescimento das plantas, né, tá certo? Então, e eu já vou, antes que esqueça, eu vou dizer para vocês o seguinte, comecem pequena, né, comecem com uma horta pequena, não muito grande, uma horta que vocês consigam cuidar bem. É preferível plantar numa área menor e cuidar bem dela do que ter uma horta muito grande e não conseguir depois mantê-la, né, porque a horta dá trabalho, né, é um trabalho honrado, mas ele precisa se dedicar ali diariamente nas regas, no cultivo da terra, né, enfim, nós vamos mostrar alguns cuidados mais adiante. Desde o preparo do terreno, né, então, o ideal é que o terreno seja plano, né, ou se não for plano, que os canteiros cortem de forma perpendicular a declividade do terreno, tá certo? Então, o terreno para a horta, ele deve ser limpo, né, ele, todas aquilo que for perigoso, entulho, cacos de vidro, pedaços de metais que possam machucar as crianças e os educadores, né, enfim, nós precisamos vasculhar bem o lugar onde nós vamos cultivar, onde nós vamos erguer o terreno, né, para que ele seja livre de todo e qualquer material perigoso e indesejável, tá bom? Então, esse é o primeiro, a primeira etapa, né, do preparo do terreno. Se o terreno não for nivelado, né, não tem problema, mas é importante que a superfície do canteiro, sim, ela seja nivelada, né, tá certo? Porque senão vai ter problema de erosão, escorrimento de terra e isso não vai ser legal, né? E também nós podemos ou não ter os canteiros delimitados, né? Então, nós limpamos o terreno, o terreno foi nivelado, agora nós vamos fazer os canteiros. A gente pode fazer esses canteiros com delimitações ou então deixar na terra nua mesmo, né? A vantagem de você delimitá-lo, que nem, por exemplo, a mandala que eu mostrei na introdução da palestra, né, a mandala feita com garrafas pet coloridas, além de ser bonito, ela vai segurar a terra e também vai manter, né, qualquer tipo de matéria orgânica, um esterco curtido, um composto orgânico que você depositar ali dentro, ele vai permanecer ali, porque a delimitação segurou, tá bom? Para crianças pequenas, por exemplo, de seis, sete anos, assim, né, ou até menores, né, é importante que a largura dos canteiros não ultrapasse 60 centímetros, a largura do canteiro, né, porque senão as crianças não vão alcançar a metade do canteiro com os seus bracinhos, entendeu? Então aquela história de canteiros com um metro de largura, 80 centímetros, é só para já uma produção mais comercial, entendeu? Uma produção já mais profissional. Ali, né, como é um espaço educativo, é interessante que o bracinho da criança se estenda até pelo menos a metade dos canteiros, que assim o trabalho vai poder se dar de uma forma mais eficaz, né? Então 60, 70 centímetros de largura dos canteiros. E o comprimento dos canteiros, de preferência, no passado de três metros, no máximo quatro metros já é o bastante, né? Tá bom? Pode fazer menor, mas não ultrapassar quatro metros para facilitar o trânsito ali, evitar que as crianças se sintam convidadas a passar por cima do canteiro, se você oferecer mais carreadores. E a largura dos carreadores, ela pode ser em torno de 50, 60 centímetros, que aí dá para passar com o carrinho. As ferramentas que a gente vai usar em todo o processo, né, desde o preparo do terreno, são basicamente essas aí. A enxada, a enxadão, uma pá, né, uma carriola, os regadores, né, o rastelo, a peneira para peneirar o composto ou peneirar a terra. Enfim, são ferramentas básicas mesmo, né? Existem aquelas pequenas enxadinhas, assim, de cabo curto, que são muito boas de trabalhar, assim, no chão, né, na terra, que não substituem a enxada grande, né? É importante ter as duas, que nem está mostrando ali no centro da foto, né? O rastelo vai ajudar também a nivelar o terreno, ajudar no preparo desse terreno, tá certo? E a pá vai ajudar a remover a terra, a peneirar o composto, enfim, né? São várias ferramentas, mas isso tudo é muito básico mesmo, né? Então, como eu já disse lá atrás, né, é importante a gente ensinar para as crianças que a terra, o solo, né, é um organismo vivo. Ele não é apenas o lugar onde se cultivam as plantas. A terra, ela é viva, ela é cheia de micro-organismos ali, né, que fazem com que ela seja um lugar adequado para que a planta se desenvolva com saúde e possa oferecer os seus frutos, né, todo o seu vigor para ser aproveitado, né, pelas pessoas que vão colher, pelas pessoas que vão interagir com aquele fruto da terra, né? Então, por exemplo, quando a gente, só para a gente ter ideia, quando a gente introduz na terra ali, mistura com a terra um pouco de composto orgânico, né, na verdade, a planta, ela não vai se nutrir daquele composto orgânico, né? Aí, nós estamos dando o composto orgânico, né, a rigor para os micro-organismos que vão decompor aquele composto orgânico e vão transformar em sais minerais. Aí sim, né, na presença da água, esses sais minerais vão poder ser absorvidos pelas raízes da planta, percebe? Então, aí é fácil de entender por que que a terra tem que ser viva, né, e se ela não tiver vida, né, as plantas não vão poder crescer, né? Vocês podem até, né, colocar, tem gente que tem terra muito socada, muito cheia de compactação, terra árida, né? Então, é preciso que essa terra seja revolvida, né, pelo menos 20 centímetros, pelo menos. Então, ela tem que estar bem fofinha numa profundidade mínima de 20 centímetros, que aí as raízes vão ter condições de se desenvolver, né? E a terra, como é um ser vivo, ela precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de água, precisa de nutriente, que são a matéria orgânica, né? Porque nas hortas escolares a gente não usa nenhum agrotóxico e nenhum nutriente industrial, químico, né? Tá certo? Então, a terra precisa de tudo isso, né, e precisa ser protegida do sol, precisa ser protegida da ação direta do sol, da chuva e do vento. Nós vamos ver isso através da proteção, né? Olha nessas fotos aí, por exemplo, a mão da criança colocando palha, né? Ela tá colocando palha sobre a terra pra poder proteger a terra, né, da ação direta do sol e da chuva. A ação direta do sol resseca a terra e a água da terra vai evaporar, né? E as minhocas vão fugir, né, daquela área desejável onde ela deveria estar, então, é por causa do calor e do sol. Então, a gente protege, que é como uma barreira física mesmo, né? É como um protetor solar da terra, a palha, por exemplo, que tá aí entre as alfaces, tá vendo? Então, não perdendo água, isso daí é o lucro, nós vamos economizar nas regas, né? Então, se não tivesse a palha, vocês molham, aí vem aquele sol forte e aí grande parte da água que você usou ali na irrigação da horta, ela vai se perder por evaporação. E assim, com a palha, ela fica protegida, fica retida ali. De vez em quando, é interessante abrir, assim, a palha e pedir para as crianças sentir se o solo tá quente, se o solo tá úmido, né? Comparar com uma outra parte do terreno que esteja descoberta a pleno sol. E a ação da chuva sobre o terreno também descoberto, ela vai formando uma camada de compactação por cima, assim, que é muito prejudicial também, né? Bom, como é que faz para a gente conservar a terra com bastante nutrientes, né? O ideal seria a gente utilizar o húmus de minhoca, né? Que é o melhor produto que se pode oferecer para a terra, né? Que é um produto já pronto, né? Estabilizado, de origem natural, né? Muito rico em nutrientes, né? Então, o húmus de minhoca, né? Vocês podem comprar nas lojas agropecuárias, mas também, né? Quem puder ter na escola uma compostagem, uma vermicompostagem, que aí é mistura de minhocas com o composto orgânico, né? Eu recomendo, né? Porque é bacana as crianças interagirem também com as minhocas, né? E além do húmus, nós podemos utilizar o composto orgânico, que é uma maneira muito interessante de mostrar para as crianças que na natureza não existe lixo, né? Não existe desperdício, porque o rejeito de uma espécie é o alimento da outra. E a compostagem, né? Utilizando-se do material adequado, que, por exemplo, cascas, algum legume que não foi aproveitado na cozinha, um fruto estragado, ou então casca de ovo, pó de café usado, só não pode usar na compostagem os alimentos que foram cozidos, que foram preparados. Esse daí já vai causar um processo de apodrecimento, de cheiro mau, e vai atrair insetos, vai atrair roedores. Então, não é muito interessante usar esse outro material. Tá certo? Bom, vou voltar aqui ainda mais um pouquinho que eu lembrei também de outras fontes de nutrientes que nós podemos usar, né? Que é o calcário, que custa muito barato, o calcário calcítico, por exemplo, vocês podem comprar e usar, assim, a cada seis meses em torno de cem, cento e cinquenta, duzentos gramas de calcário por metro quadrado da horta, né? Mistura com a terra e pronto. Isso vai ajudar na nutrição. E também existem os fosfatos naturais de rocha, que tem os termos fosfatos também, que ajudam, né? Enfim, né? Tem muitas muitas outras fontes de nutrientes que vocês vão poder usar desde que sejam de origem natural, né? Como esses que eu citei. Tá bom? Assim nós vamos conservar a fertilidade natural do solo. Nós temos para... Uma vez que o canteiro está preparado, está bem adubado, né? Protegido, né? E chegou a hora de plantar, aí nós temos vários métodos, né? De semeadura e plantio, né? Então, nós temos, por exemplo, a semeadura direta no canteiro. Nós podemos fazer isso com a cenoura, por exemplo. Podemos fazer com a beterraba, com a rúcula, não é? Temos a semeadura em sementeiras ou então em bandejas, pensando em um transplante dessas mudas para o lugar definitivo, né? E temos o próprio plantio das mudas que a gente vai ver, né? Com os cuidados necessários que nós precisamos. Então, como eu falei, exemplos de semeadura direto, a gente traça os sucos, né? Ali pode ser sucos transversais ou longitudinais. eu particularmente prefiro aqueles transversais, né? Cortando o comprimento do canteiro, né? Sucos transversais é mais fácil das crianças lidarem, né? Aí, para cada cultura, para a cenoura, nós temos um espaçamento, para o rabanete, nós temos outro, para o nabo, para a couve, enfim, né? Para a beterraba, para a salsinha, cebolinha, aliás, não é a couve, é a rúcula aqui. Então, repetindo, cenoura, rabanete, o rabanete de outra cor, que tem um pequeno nabo, que nós temos, que é muito interessante para as crianças verem, conhecer, a rúcula, a beterraba, a salsinha e a cebolinha. Dessas todas que eu mostrei, apenas a cenoura é obrigatório fazer o plantio da semeadura direta. As demais que eu citei ali são exemplos que podem ser semeadas diretamente no suco do terreno ou então por transplante também. Pode ser por bandeja, pode ser na própria sementeira. Então, aqui está no caso, por exemplo, as crianças plantando com a mãozinha, pegando a sementinha e distribuindo no suco ali. Então, é bacana que a criança põe a sementinha na mão, vai lidando com ela e vai distribuindo no terreno. E aqui elas já vão crescendo. Aqui, por exemplo, são mudinhas de rabanete que já estão crescendo. Está certo? Aqui já é o sistema de semeadura em bandejas, que pode ser de plástico ou de isopor. Então, é interessante ressaltar que essas bandejas, inclusive, tem lugar que vocês vão, assim, nas agropecuárias, já existem bandejas de isopor com as mudas sendo comercializadas. Então, você facilita bastante também. Não dispensa você trabalhar com as crianças semeando com a semente, mas também facilita o trabalho, principalmente no começo do projeto, porque enche os olhos, você trazer uma bandeja cheia de mudas ali com as crianças também é interessante. Mas, como eu falei, é importante trabalhar todas as etapas. A vantagem da bandeja é que ela, uma vez que ela esteja pronta para o transplantio no lugar onde ela vai ser cultivada, ela vai sentir muito pouco esse transplantio. O pegamento é praticamente 100%. porque você molha bem o lugar lá, o canteiro antes de transplantar e molha bem a bandeja antes de puxar a muda. Que assim facilita com que ela saia e não vai haver rompimento da raiz e o pegamento vai ser bem melhor. E na hora de semear também, as crianças podem semear nessas pequenas células da bandeja também. Então, a escola pode ter suas próprias bandejas. Aí tem uma foto mostrando um pequeno viveiro de mudas cultivadas em bandejas feitas com plástico de estufa. E aqui a alegria das crianças de transplantar as mudas. Essa foto é numa das escolas daqui de Campinas. A criança está toda feliz ali e é importante realmente desmistificar que não pode apertar ali em volta da muda. Ao contrário, quanto mais juntinha a raiz da planta da mudinha estiver próxima da terra, melhor vai ser o pegamento. Tá bom? Sempre molhar antes o canteiro e depois do transplante. Tá bom? A semeadura em sementeiras seria igual às bandejas, só que em vez das bandejas a gente usa um pedacinho só do canteiro. Vamos supor que a escola não tem as bandejas e ela quer fazer a semeadura de repolho, de alface, de chicória, de couve, para depois transplantar. Então, vocês podem reservar um pequeno pedacinho do canteiro e deixar ele reservado para você lançar ali as sementes com as crianças. Então, aqui, esse pedacinho foi semeado o repolho. Naquele outro pedacinho da sementeira vai estar o alface. Aí, quando as mudas tiverem de três a quatro folhas é sinal de que elas já vão estar prontas para serem levadas, transplantadas para o lugar definitivo. Aí, nesse caso, trazendo a muda da sementeira e não da bandeja de isopor, vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado porque o pegamento já é um pouco mais prejudicado. vamos supor, deem preferência para fazer isso no final da tarde ou início da manhã bem cedo quando o sol ainda não está muito forte. Aí, vocês têm que ter o cuidado de molhar bem a sementeira antes de tirar a muda, se possível, tirar as mudinhas com a pazinha e molhar bem o lugar para onde ela vai, onde vai ser plantada e molhar em seguida também. e a sementeira é importante que a terra seja bem peneirada, seja bem fina para não ter problema de pegamento e não ter problema de perda de semente. Tá bom? E tem lugar que bate muito sol aí às vezes vale a pena fazer um pequeno cobertinho com uma folha de coqueiro assim ou alguma outra maneira assim de vocês cobrirem um pouquinho de uma palha fina também pode cobrir até para manter bastante úmido ali. E a molhação da sementeira tem que ser bem mansa, bem cuidadosa para não expulsar as sementes. é importante também pensar em consórcio de plantas nós não precisamos plantar só um tipo de planta num mesmo lugar ao mesmo tempo então nós podemos que nem tem a foto aí está plantado brócolis junto com os alfaces então são plantas de ciclos de portes e de espaçamentos diferentes tem uma tabelinha isso aí é fácil de achar nos livros na internet a Cate tem também um livro um boletim técnico que fala sobre hortas e consta das plantas que são amigas e aquelas que não se combinam muito bem serve como referência também tá bom além do cultivo em consórcio vocês podem fazer rotação de culturas onde plantou alface você planta uma raiz por exemplo uma beterraba uma cenoura um nabo um rabanete aí depois plantam um fruto e depois plantam uma flor uma cubiflor então fazer a rotação evitar de plantar alface sempre no mesmo lugar tomate sempre no mesmo lugar quando for plantar tomate eu dou um conselho escolham aqueles tomatinhos cereja porque agrada mais ao paladar das crianças elas se agradam mais elas ficam mais felizes e também é uma variedade de tomate mais resistente a doenças e ela é muito produtiva e ela produz por mais tempo aqui algumas fotos para vocês verem numa das escolas daqui de Campinas onde foi aproveitado foram aproveitados esses bloquetes de concreto para fazer os canteiros então tem algumas árvores plantadas ali foi feito um canteiro de 50 centímetros aqui na lateral do muro onde dá para plantar aliás tomate berinjela alguma planta medicinal um boldo ali as plantas mais arbustivas e as mais miúdas as plantas mais delicadas vocês podem cultivar nos canteiros ali que foram construídos em torno de 60 centímetros de largura por um metro e meio aqui já é no projeto aqui da CAC na fazendinha feliz vocês podem ver aqui tem várias plantas diferentes plantas sendo cultivadas ao mesmo tempo ali no mesmo canteiro então isso é interessante também só por curiosidade quem não sabe esse almeirão aí é um almeirão roxo almeirão de árvore é considerado uma planta alimentícia não convencional ela é um almeirão doce de sabor assim ele cresce alto passa de 1,80m de altura e é muito produtivo então é uma bela de uma planta alimentícia não convencional para ser cultivada nas hortas escolares também então vocês notem ali que tem a bertalha também que é outra punk tem o alface roxo tem o manjericão ali que é uma excelente planta condimentar não é e também atrai muitas abelhas isso é muito bom é interessante ver essa interação aqui o outro lado da horta lá atrás tem a composteira com as folhas que a gente rastela o pátio guarda as folhas lá para fazer o composto orgânico e temos ali as flores também ali no canteiro e mandala que vocês viram mais uma linha de manjericão e assim por diante a terra protegida ali com a palha aqui algumas fotos mostrando as crianças lidando ali com a terra lidando ali com a horta com o espaço físico onde elas aprendem a ser feliz aqui algumas coisas que eu vou mostrar para vocês que eu achei interessante no livro que o vigor físico mental e espiritual das crianças e dos adultos está relacionado esse vigor está relacionado também com a riqueza e a qualidade das suas experiências com a natureza isso é interessante isso ajuda a valorizar nos projetos de vocês lá lembrem-se disso daí é um daqueles livros que eu mostrei por isso que eu recomendo a direção a coordenação pedagógica a ter uma biblioteca biblioteca de valor ali voltada para as questões das hortas escolares da alimentação saudável do aproveitamento integral dos alimentos das plantas medicinais das panques e tudo mais né e tem um outro parágrafo que eu achei interessante trazer para vocês é assim que diz assim as atividades praticadas ao ar livre em espaços naturais reduzem o risco de contrairmos doenças mentais de causas emocionais aumentam a sensação de bem-estar e melhoram a autoestima então isso também é bacana para a gente né valorizar ainda mais o nosso trabalho tá certo então aqui mais uma foto aí do projeto Fazendinha Feliz aqui da Cate em Campinas né e aí então tem vários canteiros ali as crianças correndo livres brincando não é então liberdade descobertas encantamento no espaço educativo né seguro e bem zelado para que elas se sintam felizes ali né e se nós como pais e educadores né quisermos quisermos que as nossas crianças se desenvolvam de uma maneira saudável nós temos que lhes dar tempo para entrar em contato com a natureza e amar a terra antes de pedir a elas que salvem o planeta né nós estamos falando de um conceito novo chamado ecofilia um enfoque educativo que consiste em apoiar a tendência biológica inata né das crianças de se associar ao mundo natural né e isso é muito real né você experimenta falar quem quer ir lá na horta quem quer ir brincar na terra quem quer plantar o alface quem quer ver uma abelha aqui visitando a flor do maracujá ou a flor do manjericão aí a jataí vai estar lá né aí você mostra então todas as crianças vão topar né por causa dessa essa tendência natural inata das crianças de esse interesse né essa essa ligação íntima com a terra né e aqui por exemplo uma foto aqui no projeto da fazendinha as crianças menorzinhas né sendo tutoriadas né pelas educadoras né então ela no caso ali ela está plantando junto uma mudinha de alface repare que no meio do canteiro tem uma um pé de tomate já sendo cultivado ali não é e aqui no canto esquerdo nós temos a cenoura sendo cultivada né e mais adiante ali não sei se todos vão reconhecer tem uma outra panc uma planta alimentícia não convencional chamada beldruega né que também é muito nutritiva e é tida como se fosse um mato né mas quem sabe que é bom alimento leva pro prato então do mato pro prato não é isso tá bom e aqui o nosso pessoal aqui da Cate né junto com as crianças festejando a colheita né então nós temos aqui o almeirão roxo temos a capuchinha são essas flores comestíveis já pensou as crianças poderem tirar uma flor e comer experimentar assim do próprio canteiro né isso é um encantamento é uma é uma felicidade é uma descoberta muito interessante né então toda colheita precisa ser festejada né porque as crianças merecem tá certo bom e também aqui no nosso projeto nós temos é um espaço de troca de saberes é o grupo de estudos que se chama escola na horta né na verdade a gente encara que a horta é uma escola por natureza então não se trata de apenas uma escola que tem uma horta lá não é uma horta que já é por si mesma uma escola essa é a nossa visão então nós periodicamente nos reunimos né nos encontramos para estudar com os professores com os jovens agricultores né com as nutricionistas enfim todo mundo é convidado né a fortalecer esse esse laço né do conhecimento mas também emocional esse sentimento de pertença a um grupo né que eu sugiro que aí americana vocês montem um grupo também das escolas que queiram desenvolver um projeto educativo com as hortas né e também de vez em quando a gente toca música né esse nosso amigo Jacir de vez em quando ele participa conosco traz o violão então ele anima os encontros e sempre a gente estuda junto assim de maneira né circular né faz a roda de danças e cantos e de contação de histórias né isso tudo é muito muito rico né muito bacana de se fazer né então lá atrás vocês podem ver tem até as caixinhas das abelhas nativas sem ferrão né então aqui nós podemos fazer movimentos também né de uma ciranda onde a gente pode fazer alguns movimentos né que ajudam as crianças a se sentirem mais saudáveis aprendam a se conhecer melhor e e a se movimentar melhor também a respirar melhor então movimento respiração alimentação e pensamento né tudo isso e muito mais a gente pode incluir nas atividades das hortas escolares né e aqui nós temos uma das nossas integrantes né dando uma aula né sobre bebidas fermentadas né aqui junto com a gente nos nossos encontros né então é sempre né um educador ou uma educadora nova que vai vai contando vai repassando a sua experiência vai vai enriquecendo o estudo feito no grupo né e aqui nós temos uma composteira de alvenaria feita em três em três câmaras de fermentação né é uma composteira né que nós construímos aqui no projeto fazendinha feliz aqui vocês podem ver a gente despeja somente na primeira célula né na primeira câmara aqui que fica por isso que tem esses degrauzinhos para as crianças subirem né ficarem mais altinha então ela tem uma tampa separada aí a gente ergue a tampa né joga um pouco de palha ou então folha folha das árvores né a gente joga assim no chão depois deposita o material é orgânico fresco que vem da cozinha né é por exemplo as cascas de fruta casca de melancia um tomate estragado algum pó de café usado o resto do chá enfim a gente deposita em cima da palha e por cima do material fresco a gente coloca de novo a palhada assim tudo mais né assim a gente vai fazendo o composto tá bom aí depois com o tempo esse material vai sendo fermentado né e vai sendo transferido de uma célula pra outra e aqui nós temos uma imagem de educadoras das escolas daqui de Campinas né peneirando o composto pra poder levar na horta né então aquelas tabuinhas eu esqueci de dizer né essas tabuinhas ó elas são puxadas assim elas são só encaixadas né de maneira que facilita pra você né ir lá e transferir com o garfo a primeira quando encher a primeira célula vocês transferem com o garfo pra segunda célula aí fica ali em torno de 20 25 dias fermentando e aí conforme for já pode peneirar né e levar o material pra ser misturado na terra onde tá onde vai ser cultivada a horta aqui um outro grupo também fazendo o mesmo trabalho o material que passa pela peneira vai pro canteiro da horta o material que fica retido na peneira ele volta pra pro processo da compostagem né então assim um pouquinho mais de teoria aqui né que a importante é a prática e a teoria junto né como esse é um curso virtual né uma aula online né digamos assim então é importante a gente trazer um pouquinho de densidade também pra vocês poderem enriquecer ainda mais aquilo que vocês já sabem né é que aquilo que nós falamos da alfabetização ecológica né nós lidamos com esses princípios aí que em todas as escalas da natureza nós encontramos sistemas vivos alojados dentro de outros sistemas vivos constituindo complexas redes de relações então são sistemas vivos dentro de outros né sistemas vivos fazendo né a intercombinação de relações complexas que vão resultar na manutenção da vida né todos os organismos vivos para permanecerem vivos tem de alimentar-se de fluxos contínuos de matéria e energia tiradas do ambiente onde eles vivem né então toda a matéria toda a energia nós precisamos fornecer de maneira natural a matéria orgânica por exemplo os restos para compostagem né as folhagens né que a serrapideira aquele por exemplo vamos supor que na escola você você roçou a grama lá o pessoal da manutenção foi roçar a grama então é aquele material que ficou por cima ele é muito valioso ele serve por exemplo para fazer a compostagem serve também para cobrir a terra né que nem nós vimos lá as crianças cobrindo a terra para evitar que ela se resseque não é assim então é uma é uma matéria que vem ali da natureza e a energia é aquela que vem do sol né então através da fotossíntese a energia luminosa se transforma em energia calórica que é o próprio alimento tanto é que na hora que o material se decompõe lá na composteira ele vai liberar um pouco na forma daquela energia acumulada ainda na forma de calor então aquele calor que vai gerar na composteira é um bom sinal é sinal que está bem está indo bem a fermentação e aquele calor na verdade né é a energia luminosa do sol que se transformou em calor não é e um um ecossistema considerado em seu todo ele não gera resíduo nenhum pois os resíduos de uma espécie são alimento da outra então aqui nessa atividade aqui de compostagem com as crianças elas aprendem que na natureza não existe lixo né o lixo é uma criação humana não é e na natureza também não existe desperdício nada é perdido né nada é criado tudo é transformado né então essa transformação né da dos restos que vieram lá da cozinha né em algo como esse composto orgânico por exemplo que as crianças vão pegar assim e depositar sobre o canteiro da terra essa transformação transforma a criança por dentro também né ela se encanta com aquilo que ela faz então a autoestima dela fica elevada ela se sente uma pessoa maravilhosa muito feliz porque ela participou desse processo junto com a natureza né tá bom a energia que sustenta então esses processos esses ciclos naturais ela vem do sol também nós temos mais dois dois princípios ali que os ecossistemas alcançam a estabilidade e a capacidade de se recuperar desses equilíbrios por meio da riqueza e da complexidade de suas teias ecológicas né então quanto maior a biodiversidade de um espaço vivo lá maior a sua resiliência maior a sua capacidade de se manter vivo se manter produtivo né por isso que as florestas se mantém viva milhares e milhares de anos não é porque ali existe uma teia muito forte uma conexão muito rica devido a grande a grande variabilidade genética que existe ali a grande biodiversidade né e por último a vida desde o seu início há mais de três bilhões de anos não conquistou o planeta pela força e sim através da cooperação das parcerias e da organização em redes então né esse trabalho com as hortas escolares né ele deve ser um trabalho feito realizado em redes tá bom e e também mostrar para as crianças que é a na natureza a minhoca por exemplo né se você mantém o solo vivo você está favorecendo com que a minhoca participe ali venha 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 ela vai se sentir convidada a entrar naquela terra fofinha e quando ela passa por ali a minhoca vai excretando vai adubando a terra e vai criando mais poros vai também fazendo o afofamento natural da terra né é você colocando a cobertura no solo então você vai estar atraindo as minhocas né porque vai ficar mais úmida a terra e mais fresquinha então nós estamos participando da rede também por isso é importante estabelecer relações se você planta flor na sua horta você vai atrair abelhas as abelhas vão vir e a sua produção vai ser maior né então basta um por exemplo uma uma abelha vir ali no manjericão você planta um pé de acerola as abelhas solitárias as abelhas nativas vão lá polinizar não é vão visitar suas flores e tudo mais então é tudo é um convite para que o ambiente seja o mais rico e diverso possível né aqui nós temos mais uma foto né de uma das atividades que as professoras participaram conosco né uma atividade de plantio tá bom no canto aqui a direita é a bertalha uma planta alimentícia não convencional né e aqui algumas eu já mostrei então no canto superior esquerdo nós temos o almeirão roxo né que também chamado almeirão de árvore a direita nós temos o ora pronobis que é uma planta maravilhosa que é uma planta muito rica rica para enriquecer a merenda escolar né então uma planta fácil de se desenvolver não é ela se multiplica por estacas o almeirão de árvore se multiplica por sementes embaixo do ora pronobis nós temos a capuchinha né que é muito interessante pela pela sua beleza ela tem flor tem variedades que são de flor vermelha outra amarela e tem algumas que são abóbora né então as flores são comestíveis tanto o talo quanto a folha também e nós temos também o o major gomes também conhecido como bredo né ali eu só trouxe esses exemplos para vocês né mas tem a taioba tem a beldroega tem muitas outras tem o lambarezinho né tem as bertalhas né tem tem muitas outras que a gente pode cultivar né então aqui são atividades que a gente desenvolve ali com o pessoal que visita a gente né tá certo aqui a gente dá palestras cursos oficinas de preparo de sucos ou alimentos saudáveis né incluindo as plantas não convencionais por exemplo esse aí é um prato tradicional aqui da fazendinha feliz é conhecido como cuscuz de ora pronobis né então a gente usa é um cuscuz vegetariano né e a gente usou também essa planta serrilhada aí ó com a folha serrilhada é também uma panc e uma planta medicinal chama malvarisco né ou então é também chamada malva do reino tá certo então nós usamos nesse cuscuz o ora pronobis que tem essas folhas essas folhas mais estreitas usamos o malvarisco e usamos também a bertalha que não tá mostrando aí aqui é um 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 patêzinho feito com capuchinha e manjericão né é e também a gente usou em vez de usar o pão a gente usa o próprio inhame né ou cará para alguns né cozido né em torno cortado em torno de no máximo um centímetro que pode servir de torrada de pão para comer esse patê aí enfim né são muitas receitas que né eu escrevi ali quando o sabor se une ao saudável tudo fica sustentável né então é importante a gente sentir que o saudável também pode e deve ser agradável ao sabor né é errado dizer que nem tudo que é saudável é tem sabor né tem o seu sabor a gente precisa aprender a preparar bem para que ele possa ser utilizado e não desperdiçado para o bem da nossa saúde né e também falando um pouco das abelhas né nós trabalhamos com as abelhas nativas sem ferrão nós temos por exemplo aí uma foto de uma mandaçaia né que é uma das abelhas nativas típicas daqui da nossa região né então uma abelha muito linda ela é toda preta e tem o abdômen com listas amarelas né a importância das abelhas né elas são o elo entre o elo de ligação entre a natureza e o ser humano né então se as crianças puderem desde cedo né valorizar reconhecer as abelhas e saber que elas são importantes para a manutenção da vida no planeta né isso já é um grande aprendizado né e se isso puder acontecer nas nossas escolas junto com as hortas melhor ainda não é tá bom até nas nossas casas nós podemos criar as abelhas sem ferrão né eu tô falando das abelhas sem ferrão não tô falando da abelha apis a abelha com ferrão europeia africanizada né que também tem sua importância na na polinização e na produção do mel né que é uma é um produto de alto valor para o Brasil né e para o mundo né mas no caso aqui da educação ambiental nós estamos falando da possibilidade do trabalho com as abelhas nativas sem ferrão que nós temos mais de 200 espécies né identificadas aqui no nosso país né nós somos o país onde há maior número de espécies diferentes de abelhas sem ferrão no mundo inteiro né tá bom aqui eu trouxe algumas fotos temos a jataí né em pleno voo ali não é as duas fotos de cima são da da jataí que é uma abelha muito interessante de se ter muito comum já bem adaptada inclusive nos centros urbanos tem muitas escolas que já existe ninhos de abelhas jataí na própria fresta assim da janela ou no muro no fundo da escola então é interessante isso daí e além dessas abelhas que nós devemos mantê-las como elas estão ali naturalmente nós podemos através de técnicas de criação né apropriada nós podemos reproduzir né essas colônias de maneira que elas possam ser criadas nas caixinhas nas caixas de criação né onde a gente pode extrair inclusive o mel né então a criança que prova o mel de jataí ela vai gostar com certeza né porque e de mandaçaia também é muito saboroso e muito valioso e muito rico em termos o mel da jataí por exemplo é considerado um mel medicinal né e embaixo nós temos duas fotos da abelha mandaçaia que são dois exemplos maravilhosos de abelhas nativas sem ferrão né que existe aqui então essa foto da direita aqui da mandaçaia ela está saindo do ninho vocês percebem que o ninho é feito com barro né e própolis né e no caso ali ele tem esse é um tem uma é um é um círculo com as hastes ali convergentes né feito de barro é muito lindo né e no caso da jataí ela já faz o ninho abertura o tubinho ela faz um tubinho de cera então cada cada abelha tem as suas particularidades né então aqui são oficinas né de sobre as abelhas que a gente costuma realizar ali no projeto da fazendinha feliz né junto com os educadores mas também com as crianças né e aí na região de vocês em americana e piracicaba né eu recomendo vocês entrarem em contato com o Júlio Pupim e a Adriana Nativa né que são grandes amigos nossos muito amigos mesmo e uma das maiores autoridades em abelhas abelhas nativas do Brasil né e eles fazem esse trabalho de educação ambiental né de forma gratuita né com muito gosto é só combinar com eles né e eles vão com certeza se programar para atender vocês então tá o nome deles aí Júlio Pupim e Adriana Atiba eles moram lá em Piracicaba né e eu trouxe também a foto aqui do Névio o professor Névio Savieto aqui de camisa xadrez no canto direito inferior aqui da foto né o professor Névio é um grande meliponicultor ou seja criador de abelhas sem ferrão e um grande educador ambiental também ele faz um trabalho muito interessante muito bonito lá em Jundiaí com as com as escolas também tá bom e aqui são algumas imagens né a gente isso aqui foi no município de Lins onde a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho lá com eles com os educadores e com as crianças na educação ambiental e as hortas escolares né então esse é um ambiente que deve se manter durante todo o processo né durante todo o projeto sempre tá se reunindo sempre trazendo pro conjunto as dificuldades mas também as soluções né então cada um a gente trabalhando em rede na verdade né que nem a gente explicou lá atrás então cada um ajudando ao outro né a experiência de uma professora enriquece a da outra e do outro professor né vem o coordenador pedagógico às vezes vem a diretora vem o zelador da horta enfim todo mundo é convidado a participar né pra manter esse projeto vivo sabe e a gente começa a criar ali um sentimento de pertencimento ali um sentimento de carinho mútuo né que vai fazer com que a gente né se sinta bem feliz e animado uns pelos outros né aqui é uma foto das crianças né que elas fizeram esse canteiro circular ali né com garrafa pet colorida então a gente usa a garrafa pet não é pra incentivar o consumo de refrigerante né pelo contrário né então já que tem o refrigerante às vezes nas nossas casas nas nossas residências de vez em quando a gente toma até um refrigerante né e aí o que que acontece em vez de jogar fora uma maneira de você aproveitar é você trazer pra horta fazer uma campanha né sem defender o consumo né isso precisa ser planejado bem certinho né mas querendo aproveitar essas garrafas pra fazer as mandalas né no caso da garrafa a gente costuma fazer o seguinte eu coloco a garrafa assim em torno de meia meio volume né encho pela metade vamos dizer eu coloco água até a metade da garrafa aí as crianças junto com elas eu vou pingando as gotinhas daquela tinta xadrez que vem líquida que vem nos tubinhos plásticos né aí eu fecho chacoalho bem as crianças vibram né depois aí eu completo o volume com a água de novo e aí eu fecho bem apertado e elas ficam viradas de ponta cabeça o ideal pra enterrar essas garrafas é que ela fique enterrada até a metade e bem bem colada uma com a outra pra o canteiro ficar bem firme né e aí vocês podem usar várias cores né aquelas bisnaguinhas de tinta xadrez é bem baratinho vende nas lojas de materiais de construção né aqui também é em Lins né um projeto liderado lá pela professora Márcia né e eles usaram esses cilindros que são testes de prova de concreto né então as empresas de engenharia vocês podem procurar aí em americana na região é uma empresa que faça é teste de prova de resistência do concreto então por exemplo uma empresa que esteja construindo um prédio de vez em quando ele tem que levar uma parte do concreto pra ser testado nessas empresas e esses cilindros de concreto eles são ótimos né a gente pode pintar eles eles são pesados são firmes resistentes ficam canteiros maravilhosos olha aí as crianças molhando a horta e o detalhe vocês percebem que elas estão utilizando embalagem né reaproveitadas né de produtos de limpeza no caso só precisou furar a tampa que se transformou num regador então isso traz um sentido a mais pro projeto ainda né aqui mais uma mandala né né aqui de um projeto da cidade dos meninos aqui que nós temos que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com eles agora no momento não estou mais atuando lá mas a gente guarda com carinho todo esse trabalho bonito né aqui com a professora Cátia né Escomparim né que numa das escolas que a gente atendeu aqui em Campinas fazendo praticando a compostagem com as crianças olha como é que eles fizeram a pilha de composto através de bambus ó então fizemos um retângulo ali a ideia da professora Cátia né foi feito essa trama de bambu né que ficou interessante né e mais uma vez a mandala né que é o símbolo da fazendinha feliz né e pra finalizar né eu trouxe aqui uma mensagem pra vocês o seguinte né que existem cada vez mais pessoas que entendem como precisamos ser uns com os outros para sermos o caminho que precisamos ser na terra imaginem um futuro no qual o bem estar de cada ser humano e de cada espécie seja levado em conta em cada decisão tomada e esse esse pensamento achei muito profundo né vale a pena a gente refletir sobre ele não é imaginar esse futuro né imaginar o nosso projeto né criando hortas mas principalmente fazendo com que possibilitando né com que as crianças se sintam felizes né e acolhidas num ambiente natural né num ambiente educativo por excelência né tá bom eu agradeço mais uma vez a professora Kátia né a Secretaria do Meio Ambiente de Americana agradeço a Kátia né pela oportunidade de apresentar esse trabalho pra vocês e agradeço aqui de coração a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui me dando essa oportunidade de falar desse projeto desse trabalho que a gente desenvolve aqui em Campinas muito obrigado e agradeço também ao Antônio Lopes nosso colega aqui da Kátia né de Americana e Santa Bárbara do Oeste um grande extensionista rural agradeço de coração também a ele que possibilitou o nosso contato com a Secretaria do Meio Ambiente de Americana e aproveito pra parabenizar vocês todos que eu citei né parabenizar a Prefeitura a organização dessa semana do Meio Ambiente parabéns a vocês por terem né feito essa programação tão rica tão bonita muito obrigado mesmo de coração assim eu encerro a minha apresentação espero que seja aproveitosa pra vocês muito obrigado do Meio Ambiente Obrigado.